A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Onde nós falamos com a Daniela Pérez E quem dirigiu o Santana Azul de Guilherme de Padua Foi sua ex-esposa, a Paula Tomás Daqui para a Cândida do Portinário, Rodrigo, quanto tempo? Mais ou menos, de carro? De carro? Dez minutos no máximo Dez minutos, é perto Aquele local até hoje é um local bizarro Né? A gente esteve lá É um local que hoje é um pouco povoado Mas ainda assim, é um local É um local escuro É um local deserto É um local sombrio E naquela época era um local de desova, pessoal E é tudo ritualístico Onde ele mata ela com Dezoito tesouradas, punhaladas Quinze no coração, três no pescoço Em formato de círculo Tentam arracar o coração dela Era a última noite de lua cheia Tinha que ser perto de uma árvore A maneira que o corpo dela foi encontrado E quem faz o vídeo comigo Aqui no Posto Alvorada É o Rodrigão Fala galera, chegamos no Posto Alvorada Primeiramente, vamos pedir desculpa pelo barulho A gente está numa beira de uma avenida Boca pentadíssima aqui no Rio de Janeiro Onde o Arthur já começou o assunto Sobre a Daniela Pérez Já mostrou pra vocês aonde O Guilherme de Padua Fechou o carro da Daniela E aí eu vou enriquecer Os comentários do Arthur Com alguns detalhes Primeiro detalhe A logística Se vocês acompanharam Eu vou pedir pro Arthur dar um take completo Aqui de onde a gente está A gente nesse momento Tá no Posto Alvorada Eu vou pedir pra nesse momento O Arthur girar a câmera E mostrar aonde era a Taycan Mostra a tua onde é que era a Taycan Aponta aí, aponta mesmo Exatamente ali, pessoal Exatamente aqui, ó Então, olha como é que as coisas Tem um link Tem um elo Ela sai da Taycan Pega o seu carro Retorna E o primeiro retorno É logo ali na frente Consequentemente O primeiro posto de gasolina Pra ela abastecer o carro Aonde é? Posto Alvorada Que está ao fundo Onde o Arthur tava falando aí Então o que que acontece Ao chegar aqui E ter o seu Abastecer o carro Pagou com cheque Como o Arthur falou E ao sair da bomba Com o seu carro Na saída do posto O posto só tem uma entrada E uma saída Entendeu? Ela teve o seu carro Fechado pelo Pelo Santana Do Guilherme de Pado Ela desce do carro Como o Arthur já falou Abre os braços Naquele gesto de Não tô entendendo nada Qual é? Qual é? O que que foi? Ele desfere um golpe Um soco E o Guilherme de Pado Na época Jovem Forte Muito forte Um físico muito treinado Isso aí Ela acaba Desmaiando E aí ele pega o corpo Coloca dentro do carro E sai nesse caminho aqui Que o Arthur vai fazer Junto com vocês Até a cancha do Portinari Que é ali na frente Então O que eu vou falar pra vocês É o seguinte O que eu vou deixar pra vocês aqui É uma pergunta Aliás Várias perguntas O que pretendia Guilherme de Pado Todos nós sabemos Que Guilherme de Pado Alimentava uma paixão platônica Por Daniela Pérez Uma mulher jovem Na ascensão Na sua carreira de atriz Bailarina Dançarina Modelo Multifacetada Uma atriz Com uma vertente encantadora Angelical Sutil Namoradinha do Brasil Namoradinha do Brasil Naquele momento Em 1992 Era a atriz do momento Então Todos nós imaginamos Que Guilherme de Pado Desenvolveu Um amor platônico Não correspondido Por Daniela Tendo em vista Que Daniela Já mantinha um relacionamento Você é casado Você é casado E você não entendeu Eu vivo bem com o meu marido Isso aí Pra vocês terem a noção das coisas E Essa história que começou numa novela Hoje em dia Você vê várias Danielas Pérez Aí pelo Brasil Afora Sofrendo de feminicídio Que no caso dela Naquela época Não se falava sobre feminicídio Mas hoje em dia Seria A denominação do crime Seria feminicídio E Com as investidas De Guilherme de Pado E as negativas De Daniela Pérez Só temos uma conclusão Ou a psicopatia Do Guilherme Explodiu E fez com que ele Cometesse esse crime Brutal Bárbaro Contra a Daniela Ou Não tem ou Sabe por que não tem ou? Porque não existe Outro tipo de explicação Pra isso Uma pessoa Eu não vou nem dizer Uma pessoa Não posso nem dizer Que é um ser humano Ah Rodrigo Mas ele pagou Pelos pecados dele Não pagaram nada Eles dois não pagaram nada Não pagaram Não pagaram Não pagaram Porque Você ceifar uma vida Pelo simples fato De você não ter O seu amor Ou a sua paixão Ou a sua vontade Ou o seu tesão Correspondido É um absurdo Beira a psicopatia Se já não Atinge maior Grau da psicopatia possível Sim E eu não consigo olhar Pra esse caso E não sentir Ojeriza A palavra é essa Ojeriza Eu não consigo olhar Pra esse caso E não sentir nojo Daquele indivíduo Hoje Guilherme de Padua Já falecido Muitos podem até criticar O que eu vou falar Mas o Pila do Pânico Ele tem essa vantagem Aqui a gente fala O que a gente tem vontade A gente fala O que a gente sente E vocês aí Interpretam da maneira Que vocês quiserem Então eu acho Que depois de 30 anos Após o falecimento Do Guilherme de Padua Todos podem pensar Ufa Acabou o sofrimento Não Não acabou Não acabou A Daniela não vai voltar São 30 anos Que os fãs O Raul E a Glória Sofrem E sofrem até hoje E vão sofrer Até o final da vida Tá É A senhora Paula Tomás Hoje em dia Paula Peixoto Paula Nogueira Peixoto Paula Nogueira Peixoto Se esse vídeo Chegar na senhora Dona Paula Vou aproveitar aqui É porque o Guilherme Eu não posso Infelizmente Eu não vou poder falar Pra ele Que essa hora Ele deve estar Fervendo no caldeirão Do demo Gostem ou não gostem Do que eu vou falar Mas eu falo Agora a senhora Paula Peixoto Paula Nogueira Peixoto Não é isso? Paula Nogueira Peixoto Pra gente Eternamente Paula Tomás Sim Hoje a senhora Tem uma vida A senhora se formou Em direito Tendo aulas Com um advogado Que a colocou Na cadeia Olha a que ponto A história É maléfica A senhora se mudou Pra perto Da onde a Glória morava Lá em Copacabana Em Copacabana A senhora Mandou o convite De casamento Não sei se a senhora Ou o Guilherme Foi o Guilherme Pra Glória Mandou o convite De casamento Pra Glória Mãe da Daniela Então quer dizer Um conjunto de fatores Que eu Rodrigo Eu tenho certeza Que eu posso falar Pelo Arthur Sim Eu Rodrigo O Arthur E todo o Brasil Nós só temos Um sentimento Pela senhora Dona Paula Tomás Ou Paula Nogueira Peixoto Nós temos Nojo Da senhora Certeza Nojo A palavra é essa Nojo Se a senhora Tiver acesso a esse vídeo Quiser me processar Fica à vontade E outra Faz o seguinte Não me processa não Sabe por quê? Eu não discuto Com assassino A senhora A senhora é assassina No mínimo No mínimo A senhora É uma cúmplice No pequeno No pequeno olhar Da palavra Mas pra mim A senhora vai ser Uma eterna assassina Pro Guilherme Infelizmente Que a única coisa Que eu tenho Pra deixar Aqui nesse vídeo É que Senhor Demo Por gentileza Dá uma temperada Legal Pra ele poder Assar bastante No caldeirão Porque esse aí Não tinha salvação Nenhuma Se converter Ao evangelho Pra poder escapar Entre aspas Do que foi feito Rodrigo Ele conseguiu Tudo que ele quis Exatamente Ele 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 cumpriu Um terço da pena Exatamente Ele pegou 19 Cumpriu 6 6 anos e 9 meses Ele Assumiu um papel E foi solto Por bom comportamento Por bom comportamento E Responsável Por informatizar Os presídios Cariocas Ele Era réu primário Também E assim Ele conseguiu Um papel Na sociedade Que ele sempre quis Que era de poder Ele não tava Na igreja Como membro Não Ele era o pastor Ele era o pastor Na igreja E ele tava Sempre na mídia Tudo que era Capa de revista Tudo que era Notícia Mesmo que fosse O condenando Era ele Ou seja O O auge Da fama dele Ele nunca perdeu E a ironia E o mais Escroto Que eu posso dizer Disso tudo É que ele Pode Vamos dizer assim Ele não pagou nada Ele não pagou nada Mas ele Mesmo morrendo Aos seus 53 anos Ele viveu mais Do que a Daniela Exatamente Uma coisa aqui Que eu vou deixar Também registrada É o seguinte A Daniela foi assassinada Com 18 golpes Tá De um objeto Um objeto Pontudente Pontiagudo Seja tesoura Punhal Enfim Foram 15 facadas No coração Em formato de círculo E 3 no pescoço O Guilherme e a Paula Tentaram arrancar o coração Da Daniela Não conseguiram E aí eu pergunto pra vocês Vocês sabem a causa morte Do Guilherme de Padua? Ele morreu do coração Morreu do coração Ele morreu exatamente Ironia né meus amigos De 1995 Ou 97 se eu não me engano Aquela Explode Coração Explode Coração Foi lançada Se eu não me engano Explode Coração Foi aquela novela Que teve a O cigano Igor né Não foi que teve os ciganos? Não me recordo Eu tenho quase certeza Que foi isso sim Eu vou deixar aqui Na descrição Vocês souberem Até ajuda a gente aí Coloca aí Coloca aqui nos comentários Sim Mas eu tenho quase certeza Que foi a cigana Dara E o cigano Igor Se eu não me engano Eu tenho quase certeza De 1995 95 ou 97 isso Não é Mas eu acho que é 95 Quando ela lançou essa novela No dia 6 de novembro Se eu não me engano De algum desses anos 30 anos depois Ele vem a falecer Explode Coração Explode Coração Exatamente Exatamente Olha como é que as coisas São engraçadas né cara É A gente aqui não passa pano não Eu principalmente Sou um cara que Às vezes o Arthur até Briga comigo Por ser uma pessoa Que eu falo mesmo E doa quem doer É E aqui o Vila do Pânico Não vai passar pano Pra esse tipo de atitude Entendeu Pra nós Ele vai ser o eterno culpado E a Paula também Não pagaram nada Não acrescentaram nada Na sociedade brasileira Ficaram presos Durante esse tempo aí Comendo e bebendo As nossas cuchas E ai Mas eles Pagaram E já pagaram A sua pena Não pagaram nada Não pagaram nada E eu digo uma coisa Endosso as palavras Do Gazola Em uma entrevista Que ele deu Que Cara Eu não tenho nada A ver com isso Né Não foi na minha família Mas assim Não tem perdão Não tem perdão E eu não sou evoluído O suficiente pra perdoar Ninguém é Ninguém é Cara Ninguém é Eu acho que seria até uma Uma falsidade Dizer que perdoou Um crápula desse E uma crápula dessa Não tem perdão Eles nunca se arrependeram Do que eles fizeram Rodrigo Não Toda entrevista Que o assassino dele Deu de nariz em pé Aconteceu o que tinha Que acontecer E ficou por isso mesmo E ele inventa uma coisa Ai uma hora Ele fala uma coisa Ela Ela sempre se negou Ela sempre disse Que ela era inocente Que ela não estava Na Taicon Que ela não passou Pelo posto Que ela não estava Na Cândido Portinari Enfim E tudo é comprovado Cara Que os dois Agiram de forma conjunta Premeditada Premeditada E É uma coisa assim Cara A lei brasileira A lei do Dá pra entender Exatamente Cara Como funciona Cara Você tirar a vida De uma jovem Que nunca fez nada Pra ninguém O que que Uma pessoa Tem que fazer Pra merecer Morrer Ser assassinada Da forma que ela foi Sabe Não dá pra entender Muito a lei Cara Infelizmente E a gente fica à mercê A gente fica à mercê Desse tipo de coisa Desse tipo de assassino Desse tipo de psicopata Que Graças a Deus Nós temos agora O ambiente Fica mais limpo Sem ele aqui O ar fica mais limpo A nossa terra Fica um pouco mais limpa Mas quantos Guilhermes de Páduas E quantas Paulas Tomás Existem por aí Ainda Muitos Ainda estão espalhados Pelo Brasil inteiro E pelo mundo Pelo mundo inteiro Exatamente Entendeu Então a mensagem Que eu deixo pra vocês É a seguinte Além De tudo que vocês Ouviram da gente aqui Quem falou aqui Não foi o Rodrigo Do Vila do Pânico Não foi o Arthur Do Vila do Pânico Aqui quem falou Foi o Rodrigo Eduardo E o Arthur Vilaça Seres humanos Pais de família Entendeu Que com certeza Se tivesse Alguma coisa Assim A gente também Ia correr atrás Beleza Fica Fica a imagem aí Do posto pra vocês Pra vocês terem A mesma sensação Que a gente está tendo Desde que a gente pisou aqui Valeu Fica a imagem F 이�em Obrigado.